O Brasil tem mais de 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, indo de norte ao sul do continente sul-americano e apresentando nessa extensão diferentes fisionomias. Segundo o geógrafo Aziz Absabia, é um território composto de seis extensos domínios paisagísticos. As terras baixas florestadas da Amazônia, as depressões semiáridas do Nordeste, os mares de morros florestados, os chapadões recobertos por cerrados e florestas galerias, os planaltos de araucárias e as pradarias mistas do sul. Pemeando esse mosaico de paisagens, existem faixas de transição que tornam a paisagem brasileira uma herança única. A responsabilidade por sua proteção e utilização deve ser compartilhada por todos os cidadãos. Como um grande sistema interconectado, cada um desses domínios resguarda a parte da riqueza que define o Brasil como um dos países responsáveis pela conservação da vida no planeta. Como exemplo, as terras da Amazônia, situada entre nove países da América do Sul e concentrada no Brasil, conserva a riqueza de uma flora de 30 mil espécies e abriga 20% da fauna de todo o planeta. Já o Cerrado, segundo o maior bioma da América do Sul, é considerado a savana mais rica do planeta, por constituir diversidade de espécies de plantas nativas e de animais. A conservação dessa biodiversidade revela-se como um grande desafio para o futuro. Governantes e população têm o dever de criar os meios para as bases de um desenvolvimento que tenha em perspectiva o valor dessa riqueza, sua conservação, preservação e manutenção, bem como a recuperação daquilo que já foi e vem sendo devastado. Em 2021, o Brasil conta com mais de 200 milhões de habitantes distribuídos de forma desigual no território. Mais de 85% da população mora nas cidades e esse fenômeno, que aconteceu com ênfase a partir da década de 50, acelerou-se nos anos seguintes em virtude da industrialização e da concentração de terras nas mãos de uma parcela da população. A rapidez com que esse processo aconteceu e a falta de um planejamento que contemplasse toda a complexidade da situação levou as cidades brasileiras, especialmente capitais e metrópoles, a uma realidade desigual e desequilibrada. A paisagem retrata conflitos com o meio físico em nossos processos de ocupação sob muitas formas. De um lado, imagens de uma ocupação que mostram grandes investimentos em infraestrutura pública. De outro, miséria e segregação sócio-espacial. Para além das cidades, vemos as terras para cultivo e pastoreio do país se ampliarem de modo vertiginoso. A força do agronegócio e o modelo exportador de commodities, ao qual se une a atividade de exploração de minérios, se consolidam como um modelo altamente predatório, que destrói paisagens e modos de produção milenares ligados aos povos originários. Assim, é a paisagem desse país-Brasil na atualidade, imensa e rica, singular e diversa, sob pressão e devastada. Sem dúvida, a expressão de processos políticos e de escolhas econômicas. Um desenvolvimento pautado sobre novos paradigmas que promovam a visibilidade da paisagem como questão fundamental, essa é a contribuição que a arquitetura da paisagem pode dar a esse país. O arquiteto da paisagem atua em diferentes escalas e funções, no planejamento e desenho dos territórios, promovendo sociabilidade e encontro, biodiversidade, saúde pública e sustentabilidade. A ABAP tem um papel importante no sentido de promover e ampliar a formação e atuação da arquitetura da paisagem no país. Planejar e projetar com a paisagem é a ação fundamental para o enfrentamento dos desafios contemporâneos, como adaptação às mudanças climáticas e isolamento social ocasionado pelo Covid-19. A ABAP foi fundada em 1976, em resposta ao convite feito a todos os profissionais que participavam do encontro do IFLA no ano anterior. Inspirada pelo convite que assumia a forma de desafio, a arquiteto urbanista Rosa Grena Clias reuniria um grupo de profissionais e pesquisadores que tinham na paisagem seu objeto de pesquisa e prática. Juntos, decidiram estruturar uma associação. A Associação Brasileira de Arquitetos Paisagistas é um lugar de encontro, debates, troca de experiências e formulação de estratégias que auxiliem na formação, desenvolvimento e valorização do profissional no país. Os desafios atuais dizem respeito à visibilidade da profissão como prática fundamental para a construção do futuro do país. Sua ação, pautada nos princípios do campo disciplinar, é estratégica para pensar os modelos de desenvolvimento vigentes. Um dos pioneiros do projeto do Jardim e da Paisagem Brasileiras foi Roberto Bulemarques. Seu percurso de descoberta e utilização da flora brasileira, suas investigações estéticas e botânicas, sua capacidade criativa e qualidades de desenhador o levaram a um reconhecimento nacional e internacional. O sítio de Roberto Bulemarques foi reconhecido pela Unesco Patrimônio da Humanidade, esse lugar que guarda uma coleção ex-situ de imenso valor botânico e paisagístico. O que procuramos construir nesse desenvolvimento é a pertinência entre paisagem e patrimônio como uma questão fundamental de preservação, pesquisa e educação. Para preservar nossas paisagens, é fundamental que elas sejam reconhecidas como valor, fonte de identidade e parte inalienável dessa nação, Brasil. Nesse sentido, o reconhecimento do valor do sítio Santo Antônio da Bica é o reconhecimento de uma vida dedicada a tornar nossas paisagens visíveis e necessárias. A paisagem, infelizmente, nunca fez parte da agenda política brasileira. São poucas as arenas em que a paisagem aparece como chave interpretativa do nosso mundo. O reconhecimento do sítio é um marco do contexto atual do país. Nos dá novo fôlego em meio a uma realidade tão bruta. A paisagem como patrimônio, a paisagem como meio, a paisagem como lugar no qual diferentes campos do conhecimento, profissionais e disciplinares, se encontram tendo um objetivo comum. Garantir a qualidade de vida para as gerações do presente e do futuro. Significa investir na redução da exploração da natureza e na conservação da biodiversidade, na sensibilização para se instituir mudanças no padrão de consumo, no investimento para exploração em energia renovável, no incentivo a práticas de agricultura urbana e periurbana, no combate à fome e às desigualdades sociais, inserindo a preocupação ambiental em processo de decisão econômica. Significa um diálogo fecundo e criativo entre paisagem e desenvolvimento. Significa contribuir numa profunda alteração de cultura. E aqui o papel da educação é estratégico. Finalmente, significa escolher modelos de desenvolvimento que incluam as pessoas em suas diversidades e particularidades. a vida de modo abrangente, a felicidade como norte e a preservação da natureza com o princípio fundamental. A educação é estratégico. A educação é estratégico. A educação é estratégico. A CIDADE NO BRASIL 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 Então, se a gente olhar o mapa do Brasil, a gente vai ver que existem, assim, num mapa bem simplificado, biomas importantes como a Amazônia, o Cerrado do Brasil Central, as Caatingas do Nordeste, a Mata Atlântica ao longo da linha de litoral toda, penetrando para o interior aqui no sul, o Pantanal e a Campanha Gaúcha ou Pampas. O Burle Marx realizou expedições em quase todos esses lugares. E eu queria dar para vocês uma breve pincelada, assim, muito rápida, porque a complexidade disso é inacabável. O Brasil é um dos países mais diversos do planeta Terra. É dito um país megadiverso. Então, tudo aqui, quantidade de plantas, quantidade de animais, de certos grupos de fauna, etc., são muito grandes. Então, eu vou começar falando sobre a Amazônia. A Amazônia, a parte norte do país, corresponde a 42% do nosso território. E o bioma Amazônia é um aglomerado de ecossistemas que a gente vai ver aqui, e eu vou procurar dar ênfase na questão do aproveitamento de flora e também de sugestões naturais. O Roberto falava sugestões da natureza para serem aproveitadas em projetos de paisagismo. Começando com essa maravilha que é a Curupita Goianenses, o abricó de macaco, uma árvore amazônica de mata de terra firme, que é o ecossistema que nós estamos vendo agora, e que é fartamente representada em arborização urbana. O Rio de Janeiro tem muitas avenidas, muitos bairros com essa árvore plantada. A Castanheira do Pará também é uma companheira dela que vai pelo mesmo caminho. O Urucum, que o Burle Marx gostava tanto, que a seguir... Cláudia, nós temos um exemplo incrível. Você podia falar um pouquinho disso? É, isso é uma invenção do Burle Marx, que fica no espaço chamado de Lódia, no sítio Roberto Burle Marx, e é uma simples estrutura de vergalhões de ferro, e ela é recoberta por partes de plantas, tanto flores como sementes, e o Urucum é muito usado aí. Nessa foto, ele já está um pouquinho mais marrom, mas ele, quando está bem novinho, bem vermelho, fica lindo. É, ele, em cada festa que tinha, ele preparava esses castiçais, esses candelabros. Aqui, nessas mangas, vinham as velas, acendia velas em cada ponta dessas. E aqui, complementando o Urucum, que é o vermelho, tem essa flor amarela, que é a estíftia crisanta, e essas cabaças que são das lecitidáceas, sapucaias. Então, era a composição. Ele renovava isso a cada festa que tinha. Bem, vamos voltar para a Amazônia. Só um exemplo para mostrar. Eu procurei também incluir exemplos de fauna, sempre que possível. Então, aqui nós vemos duas araras vermelhas, aramacal, que são bastante frequentes nas matas de terra firme. Passando para outro ecossistema, aqui eu quero aproveitar com essas matas de várzea, para mencionar algo que o Roberto Burnemar falava sempre durante as viagens. Ele dizia que a natureza é uma fonte de inspirações, de sugestões e de exemplos. Repara essa composição, essa composição labiríntica das vases do Rio Amazonas. A água com o barro formando esses amarelos e as matas, as vases inundadas, com o verde, com algumas florestas aqui no meio. Uma coisa linda para uma composição que ele sabia, como ninguém, sugeria aproveitar. Ele chamava a atenção assim. Não é uma imitação servil da natureza, é uma fonte de inspiração. O jardim é artificial, a gente não quer imitar nada que seja natural. Nessas vases, é frequente a ocorrência dessas raízes tabulares, que são raízes de escora, são raízes que dão mais estabilidade à árvore num terreno que não é tão consolidado, tão seguro. Os índios chamam sapopembas e elas podem assumir dimensões gigantescas. Na Amazônia, tudo pode assumir essas dimensões incríveis, como vocês estão vendo aqui. Mas também a Mata de Várzea pode ter escondido tesouros como essa mungobarana, por exemplo. Eu nunca vi essa planta usada em paisagismo, mas ela certamente seria um sucesso de cultivo, e há uma tranquilidade cultivar. Existem outros membros dessa família, a própria munguba, que é muito usada em arborização urbana, e que poderia ser usada, e é fantástica, como floração. Está desafiando o nosso uso. E o Roberto era atento a isso, sabe? A Vitória Régia, ele levou para o sítio, né, Cláudio? Você tem aí um suspense todo ano. Quando chega o frio do inverno, a Vitória Régia do sítio desaparece, porque o inverno é mais frio do que na Amazônia, mesmo no Rio de Janeiro. Então, a planta se comporta como uma planta anual. Mas, logo depois, quando o tempo aquece de novo, nas estações mais quentes, a Vitória Régia rebrota e colore os lagos, fica muito bonito lá no sítio. A flora, a fauna típica que eu escolhi para representar a mata de várzea são as ciganas, são essas aves sociais, elas estão sempre em grupos, né, e muito bonitas e muito características dessas áreas de mátricas que são periodicamente inundadas pelas enchentes dos rios. E esse macaco, o acari, ou o acari branco, que é endêmico da região de Tefé. Ele só existe nessa região, não existe em uma outra parte do planeta. Portanto, é um animal altamente ameaçado de extinção. Tem que tomar um cuidado com essas espécies e com qualquer outra espécie de flora ou fauna que seja endêmica, porque elas têm a área de ocorrência muito reduzida e, portanto, são muito suscetíveis de desaparecer com qualquer acidente que possa haver um fogo, alguma coisa assim. Depois, um outro ecossistema da Amazônia, que é muito bonito, são os igapós. Os igapós, diferentemente das vases, eles são permanentemente inundados. Então, o modo de explorar essas matas é de barco. A gente anda entre essas árvores e elas têm essa adaptação incrível, porque nas grandes cheias pode ter 8 a 10 metros de tronco submerso aqui, mas elas estão adaptadas para essa situação e elas sobrevivem por conta dessa adaptação. É uma paisagem única. É impressionante. É um mundo muito apático. É, a Amazônia toda, a água não deixa você esquecer da presença dela em todas as partes, nas várzeas, nos igapós, no ar, na umidade excessiva do ar, nas pesadas chuvas que caem. Isso aí, o tempo todo, a água está lembrando que ela existe e que ela é importante na Amazônia. Olhem essa maravilha, Paricarana, Ptecolobium, Ptecelobium, Corimbosum, outra árvore que desafia o paisagismo, porque a gente poderia usar, certamente seria um sucesso. Aninga, Montricardia, Arborescens, uma planta aquática típica da Amazônia. Existe uma outra espécie, que é a litorânea no Nordeste e Leste do Brasil, que é a aninga Montricardia linífera. Mas essa e a outra foram usadas em paisagismo pela primeira vez pelo Burle Marx. E ela aí a gente pode ver no sítio sobre a Burle Marx. É, olha a planta aqui, usada aqui. Paisagisticamente utilizada. Esse pedaço do sítio que tem esses lábios maiores, ele é como uma pequena recriação desse mundo aquático, né? É, exatamente. A diversidade de plantas que tem aqui, aliás, eu queria chamar a atenção de vocês, o resto da apresentação, as fotos do sítio, cada lugar que aparece tem uma diversidade de plantas que é inacreditável. Aqui tem filodendros, tem antúrion aqui na pedra, tem ninfé dentro d'água, aqui tem uma colocácea esculenta, que é exótica, mas tem palmeiras da Amazônia. Isso aqui é uma ilha artela, exorriza, uma palmeirinha típica da mata úmida amazônica. Então, todas as fotos são assim, altamente diversas. E a ideia dessa conversa é porque nós queremos mostrar que essas viagens não eram uma viagem de observação, era uma viagem de coleta, de plantio, de experimento no sítio, de multiplicação e de posterior utilização em projetos de paisagismo. Então, por exemplo, Catleia Eldorado é uma orquídea carismática dessas campinas, que são outro tipo de ecossistema que compõe o bioma Amazônia. E é uma orquídea espetacular. Então, são plantas que chamavam a atenção dele, do Burle Marx, pelo potencial que elas tinham. Aqui mais exemplos. Açaí, ele usava permanentemente, açaí foi muito frequente nos projetos. Açaí, Euterpe, Olerácea. E esse é o exemplo dos treitos de breves, que era muito comentado, porque o caboclo, ele vive do açaí, ele come o mingau, come o palmito, que é mais amargo um pouco do que o palmito da Mata Atlântica, que é o que tem maior aceitação de mercado. Não é o Jussara, que chama-se? Mas ele também usa esteios para fazer a casa dos caules do açaí, vigas, fechamento, cobertura, tudo é feito de açaí. Isso aqui é uma cena típica dos treitos de breves, um canal no sul da ilha de Marajó. Então, muito bonita como paisagem. E a ideia também, frequentemente usada pelo Burle Marx, de plantas em grupos, grupos homogêneos, com a mesma espécie, de forma que elas parecessem mais frequentes nas paisagens. Depois, nós vamos lá para o extremo norte do Brasil. Aqui é o Monte Roraima, o monte mais alto do Brasil, acima das nuvens. E desse monte... E é impressionante, não é? É impressionante. E dessas cadeias de montanhas, esses morros de topos planos, são chamados tepuis. Daqui nascem as águas que vão se reunindo e vão formando pequenos riachos, riachos, rios maiores, e garapés, rios mais largos, até formarem o Rio Branco, que é o principal afluente do Rio Negro, que é o principal afluente em volume de água do Rio Amazonas. Gente, é impressionante que, aqui, olha, na planície do Rio Branco, nós estamos apenas a 100 ou 150 metros do nível do mar. A declividade do leito é quase zero, é quase plano isso. A água, você não... Muitas vezes, não percebe para que lado ela corre. Você só tem que se orientar se você souber a que margem você está. Aí você sabe qual é o lado da corrente. Mas, visualmente, muitas vezes, não dá para perceber. E, quando ela vai chegando nas depressões, ela forma esses verdadeiros jardins aquáticos. isso aqui é a coisa mais linda. E eu olho para isso aqui e digo assim, com um pouco mais de limpeza, poderia ser um projeto do Roberto Burle Marx. Sempre chamando a atenção de que não é uma imitação que ele fazia, mas ele pegava esses exemplos. Roberto dizia assim, quando você usa a planta num grupo homogêneo, com uma só espécie, você percebe as características arquitetônicas daquela planta. Por exemplo, a aninga, que nós já mencionamos, ela tem essa ponta sempre, quase sempre, apontando para cima. As folhas apontam para o alto. Se você mistura essa planta com outras plantas que não têm essa característica, você vai estar escamoteando ou está disfarçando essa característica importante da planta. quando ele queria ressaltar alguma coisa espetacular da planta, ele usava plantas formando esses grandes grupos. A mesma coisa vale lá no fundo para os buritis, que também formam buritisais na Amazônia, notadamente no estado de Rondônia, de Roraima, desculpem, que é um estado quase líquido, é um estado aquático. Buriti é uma palmeira de dentro d'água, como a gente pode ver aqui. Um buritisal, outro buritisal, são lindos. Os campos de Roraima, que tem depois do Rio Branco para o norte, são chamados de lavrados. É quase o cerrado. Lá no fundo, uma vereda de buritis, o buriti acompanhando a linha de um córrego. E aqui, em primeiro plano, está mandando a bandeira um animal típico dessas áreas. Bom, foi uma pincelada assim, ultra rápida na Amazônia, porque nós ainda temos muita coisa. Mas agora, eu vou dar um pulo para a caatinga. E a caatinga é quase que ao contrário disso que eu falei. A caatinga é tudo seco. Olhem só, afloramentos de rocha são frequentes e as plantas são secas. Alguns lugares podem se passar 12 anos sem chuva, 10 anos em chuva. A história do clima registra períodos longuíssimos de seca total. Então, toda essa vegetação é adaptada a essas condições especiais. Por exemplo, a paineira, essa paineira que é a mesma espécie que ocorre na Mata Atlântica, ela aqui fica deformada, ela está em cima da pedra, praticamente sem nutrientes, e a gente poderia quase chamar essa paineira de um bonsai gigante, porque ela está no limiar da sobrevivência. Ela tira o mínimo que ela pode, acumula água e se deforma, formando essas esculturas que a gente poderia chamar essas formas de bizarras. Muito interessante. Mas também tem plantas lindas por outras razões, como pela floração, pela estrutura, como esse cactos aqui, pelas predominâncias social, como é Macambira. Macambira, todo lugar que a gente vai na Caatinga que tem rocha, tem uma colônia grande de Macambira. E com esse amarelo claro, ela dá uma tonalidade especial na paisagem. Aqui, a região de Milagres, uma encosta rochosa com um verdadeiro jardim, com plantas novamente formando grupos homogêneos, uma bromélia de uma cor rara na natureza, acinzentada, uma orquídea aqui, que deve ser uma laélia, provavelmente, uma colônia dessas orquídeas, lá tem outras lá no fundo, aqui tem outras bromélias, um cabeça de frade, um cactos, aqui um grupo de antúrios, então, é uma riqueza incrível. E as formas bizarras continuam. A barriguda, por exemplo, que poderia ser chamada de baobá brasileiro ou baobá do sertão, ela tem essa forma porque ela acumula água no caule como reserva, é uma árvore caixa d'água, ela reserva isso para os períodos secos, então, ela consegue sobreviver assim, não é? E tem essa forma incrível, é uma escultura, isso aqui é no norte de Minas, para quem se vem interessado, é uma região de convergência entre Cerrado e Caatinga, tá? As ararinhas azuis, altamente ameaçadas de desaparecimento, são endêmicas ou não são, eram espalhadas, mas hoje em dia a última colônia que resta é no raso da Catarina, no interior da Bahia, né? Um animal fantástico também, anual do rincos leari, arara de lia, né? Mas você também tem feições raras, aqui é chamado sacas de lã, por causa dessa disposição que é natural, essas pedras não foram empilhadas assim, isso era uma rocha única que sofreu fraturas ortogonais, que chama-se diaclases, e depois de alívio da tensão horizontal, porque ficava um bloco muito grande, aí ele tendia a partir nas áreas de maior tensão. Então, formou essa paisagem assim, que é, parece fardos de lã acumulados, e que se só se repede em outro lugar do planeta, e mais uma vez que é na Turquia, só existe lá na Turquia e aqui, no interior da Paraíba. Aqui, as formações de macambira que eu falei, que são espetaculares. Lá no Nordeste, eles chamam macambira de flecha, porque a inflorescência dela sobe assim, como se fosse uma flecha, então, macambira de flecha. E aqui está um outro exemplo de um grupo homogêneo. Vamos passar para o Sistio um pouquinho? Fala lá. E aí, o reflexo disso, desse uso de agrupamentos da mesma espécie, Não, essa é outra. Não, da mesma que eu digo, é um grupo da... Ah, com a mesma espécie. É, exatamente. E, ao mesmo tempo, a diversidade, não é? São vários grupos, várias finalidades, vários contrastes de cor e de textura. Mas é a ideia de ressaltar a qualidade da planta, nesse caso, a cor. Porque, imagina se tivesse apenas uma bromélia dessa, circundada por outras plantas de outras cores. Ela não ia ter a presença que está tendo aqui. Então, isso é, assim, exemplos transpostos da natureza. Alguém pode dizer assim, ah, mas os ingleses fizeram isso nos jardins ingleses românticos. Então, eles fizeram isso com flores, não com plantas, né? E uma coisa não elimina a outra, porque o Burle Marx falou, eu sou testemunha disso, eu estava presente, quando ele falava, é só você pegar e olhar, a natureza está cheia de exemplos. Então, nesse momento, certamente, ele não estava pensando nos jardins ingleses, ele estava pensando nas caatingas do interior da Paraíba ou do interior do Rio Grande do Norte. Certamente era isso. E aproveitando as rochas afloradas, que essa era uma das características que o terreno deveria possuir. Eles procuraram durante vários anos para conseguir achar o terreno ideal. Exatamente. Tinha que ter rochas, tinha que ter muita água, tinha que ter uma topografia variada. aqui ainda é o mesmo Lagedo do Pai Mateus, que nós estamos vendo já umas quatro fotos dele. É um afloramento rochoso com dois quilômetros quadrados no interior da Paraíba. Aqui já muda a rocha, já é outro lugar. Aqui é o sudeste do Piauí, próximo à divisa com a Bahia. É o Parque Nacional da Serra da Capivara. também é um exemplo porque ele tem caatingas nas partes superiores que secam com mais facilidade e aqui nesses buracos que têm mais umidade tem plantas da Mata Atlântica. São dois biomas com uma convergência dentro desse parque da Serra da Capivara. E aqui, de novo, os afloramentos que a Cláudia falou. O Roberto olhava e dizia assim, vamos valorizar a pedra põe um grupo de plantas lá atrás, mas a pedra tem que ficar em primeiro plano. Aí ele estava ressaltando a textura, a cor ou a qualidade que ele quisesse das rochas. São verdadeiras esculturas de fauna. A fauna é bem parecida com a do Cerrado também. O Tatu ou esses gralha cancão ou cancão que são também aves sociais que são carnívoros. Bom, vamos ver um pouquinho de Cerrado. Eu tenho que correr, porque nós não temos muito tempo, para descrever toda a natureza do Brasil e como ela se rebate dentro dos 400 mil metros quadrados de coleção de plantas do sítio Roberto Burle Marx. Cerrados são essas árvores tortuosas, lugares assolados por fogo anual praticamente todo ano a ponto das árvores desenvolverem essas defesas. Por exemplo, os toncos espessados em montículos de cortiça que são que dão essa conformação quase que de um radiador para trocar o calor e a secura do ar e a planta não sofrer tanto. E quando o fogo passa, queimando esse capim aqui, essa parte mais espessa queima, mas não chega a ofender partes mais vitais da planta que são mais interiorizadas. Então, é uma forma de adaptação e de defesa. Aqui outra, com os troncos espessados e muito tortuosos. E aqui, uma paisagem antrópica do cerrado que é o fogo. Existe uma discussão que pode haver fogo espontâneo no cerrado devido à secura do ar, que às vezes chega a 8%, que é uma loucura. Mas, isso está em discussão, não tem uma posição comprovada, nenhum estudo científico que demonstre que pode haver fogo espontâneo lá. mas tem exemplos espontâneos. Por exemplo, os buritis no cerrado, eles denunciam a linha da água que está passando um córrego que vai lá para trás e vai embora lá para fundo. Esse córrego carrega as sementes dessa primeira buriti para frente pela corrente. Aí ela vem, prende em algum lugar aqui e renasce ou nasce uma nova planta aqui. E esse processo vai se repetindo. Então, as veredas, veredas, que deu título até ao livro do Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas, elas denunciam a linha dos córregos que costumam cortar esses campos cerrados. E isso, foi esse exemplo, foi copiado do Burle Marx, ou copiado eu não posso dizer essa palavra. Se ele estivesse vivo, ele ia mezecrar agora. Mas foi inspirado, ele se inspirou e repete aqui na praça do Ministério do Exército os buritis alinhados. Ou então, ao lado do Itamaraty, que também repete a mesma sequência de buritis separando o Itamaraty do Ministério ao lado. Um pouco da flora do cerrado, assim, das plantas mais carismáticas. Então, o frejó é uma madeira excelente para a movelaria e isso fez com que ela ficasse ameaçada. Tem essa floração espetacular. Eu gosto muito desse nome popular. O povo sabe das coisas, né? Pipoqueira, como se a árvore fosse a árvore das pipocas, né? O IP amarelo do cerrado, esse androantos, que é um amarelo tão forte, tão denso e tão contrastante com o resto que, quando você está numa rodovia, você vê esse amarelo a dois quilômetros de distância. Sabe? É impressionante como se enxerga. Lá vai ter um IP. Aí a gente chega perto, é uma árvore dessas floridas. Muito lindo. E essa maravilha também de arquitetura que é a sempre-viva. Aqui, nesse caso, representada por uma planta do gênero, provavelmente, do gênero arctinocéfalos, que mostra, olha que delicadeza de planta, de estrutura, da tonalidade. Faz os buquês, né? É, são buquês. E, às vezes, são esferas perfeitas. Você olha aqui, bem esférica, assim, bem perfeito. E esse animal também, que é um dos meus prediletos, que é o lobo-guará. É um animal totalmente adaptado, com essas pernas altas. Ele pode andar pelo capim, ele não anda em floresta, ele anda em campo. Mas ele é onívoro, ele come essa fruta, que, por sinal, chama-se fruto de lobo, é uma solanácea, né? Mas ele é onívoro, ele come animais, pequenos mamíferos, ou répteis, que ele consegue pegar, uma cobra, alguma coisa, que são solitários, caminham sempre sozinhos, não se reúnem em grupos. E o mesmo tamanduá, bandeira que nós vimos lá no estado de Roraima, no Lavrado, que é uma espécie de um cerrado mais pobre. Mas, aqui nós vemos, inclusive, uma das belezas, das adaptações da natureza, que um filhote, aqui, talvez pouca gente tenha percebido, ele se camufla na própria mancha da mãe. Então, ele fica menos perceptível. Esse é o lugar do filhote andar, onde os predadores não podem ver, porque, senão, ele ficaria muito exposto. E as paisagens de exceção, como eu falei, por exemplo, aqui, nessas dunas, e aquele chapadão no fundo, do território do Jalapão, em Tocantins, onde o sedimento que sai pelo vento, lá das pedras, a gente está vendo aqui, que vem caindo por esses vales aqui, forma essas dunas, que, com o tempo e a oxidação, tomam essa tonalidade amarela espetacular, cria uma paisagem única, que é motivo, inclusive, de um grande fluxo turístico para o Estado. Muita gente sai de São Paulo, do Rio, para ir conhecer as dunas do Jalapão, que é uma coisa espetacular mesmo. Uma beleza, não é? Uma beleza também. Eu chamo paisagem de exceção, porque não tem isso aí em outro lugar. Agora, vamos para a Mata Atlântica. Então, saindo do Cerrado, a Mata Atlântica é o reino da umidade, são os lugares mais úmidos do país, mais mesmo do que a Amazônia, porque ela está o tempo todo exposta ao vento que vem do oceano. Aqui, o vento sopra nessa direção. Quando chega, aquele bate nos morros da Serra do Mar, que é paralelo paralelo ao mar aqui, ganha altitude e a umidade condensa e cai sob a forma de chuvas pesadas e frequentes. Em alguns lugares, assim, do litoral sul de São Paulo, chega a chover quatro mil milímetros por ano. É muita coisa. Bom, e aqui a umidade no ar também que dá condições aos ambientes para a ocorrência dessas colônias de samambaias arbóreas, que são muito típicas da Mata Atlântica e são dos seres mais antigos na face da Terra. São anteriores aos dinossauros. E também a riqueza de epífitas. Essa foto, eu não sei de onde ela é, eu perdi a localização dela. por acaso, mas eu quis mostrar que esse epifitismo intenso é uma coisa característica da Mata Atlântica e é indicador de mata pouco mexida. As epífitas são as primeiras plantas que desaparecem com as interferências do homem. Então, quando vocês entrarem em uma mata que tem muita epífita, é porque aquele lugar está preservado. Ela é uma indicadora disso. No sul, a Mata Atlântica ocorre nessas paisagens espetaculares dos cânions. São os cânions do sul, uma sucessão de cânions paralelos, entre eles o Itaimbezinho, no Parque Nacional dos Aparados da Serra, e esse cânion da Pedra Furada, que é no Morro da Igreja, que se chama aqui, que é no sul de Santa Catarina, região de Urubici, Urubici, onde ocorrem as araucárias, que é um dos dois únicos tipos de pinheiros que ocorrem no Brasil. No caso, a araucária é gustifolia. Há uma outra, que é o pinheirinho bravo, que é uma arvoreta de mata, que eu não tenho foto dela aqui. E essa maravilha, Gunera Manicata, chamada localmente de Urtigão. Essa foto é na Serra do Faxinal, a serra que sobe do município de Praia Grande, em Santa Catarina, para o município de Cambará do Sul, no Rio Grande do Sul. E ocorrem essas plantas associadas à água. Elas são quase rupestres, estão sempre junto das pedras, aqui se vê uma pedra, e com água. Quando seca, elas desaparecem, mas, nas primeiras chuvas, elas voltam a ocorrer. e são espetaculares e desafiam o nosso uso para o paisagismo do Brasil, que não se usa não sei porquê. Eu conheço essa planta usada na Inglaterra. Diversos projetos de paisagismo ingleses usam Gunera. No Chile, se usa muito, na Argentina. Aqui no Brasil, parece que, por ser de casa, é mato. Não vale a pena. É considerado mato. Ainda, não é? Ela é espetacular, porque só esse tamanho da folha, essa disposição, assim, é tão bonita. É formato assim, todo adesenhado. É. Ela é nervosa, com essas nervuras ressaltadas e tal. É muito bonita, muito bonita mesmo. Aqui um animal também carismático da Mata Atlântica, que é o mico leão dourado. Leão toptecus rosália. que esteve ameaçado de sumir, de extinção, mas que, graças a um projeto de remanejamento, conseguiu-se levar as populações a níveis viáveis para garantir a sobrevivência da espécie no seu habitat. de extinção. Depois, as restingas e mangues do litoral também são um capítulo à parte, porque, nesse ambiente aqui, que nós estamos vendo uma foto aérea, isso aqui é dito uma restinga em mosaico. Eu tenho outra aqui, em mosaico, são esses pedaços de matas que se formam. A água aqui fica pouco tempo disponível. Pode ser que chova muito nessa região, mas a água não tem muito tempo, porque o solo é muito drenante, é areia pura. Então, a água vai embora rapidamente. As plantas têm que desenvolver mecanismos de retenção da água, bulbos, espessamentos das raízes, acúmulo de água, como as bromélias fazem, etc. Então, são adaptações bonitas de se ver na natureza também. E tem essas formações incríveis. Aqui é uma falésia granítica, desculpa, de basalto, que é do morro dos conventos no sul de Santa Catarina, lá a saída do rio Araranguá. Então, é uma paisagem lindíssima. E as comunidades são assim. O mosaico tem essas falhas onde aparece o substrato. É muito interessante, porque isso é um estágio. Daqui a um tempo, isso aqui vai estar tudo povoado e depois vai se transformar em mata como aquela mata que nós estamos vendo lá no fundo, uma mata de restinga. As bromélias são pioneiras, elas são as que chegam em primeiro lugar. E dá flores incríveis, como essa de uma cactácea, sérios fernambucenses, que são flores espetaculares. Ou guriri, que o Burle Marx usava, que tem na coleção do sítio, que é essa palmeira tipicamente de areia adaptada, ela não tem caule, ela não é uma planta jovem, isso aqui é uma planta adulta. E ele usava como forração, como cobertura de solo, várias palmeiras dessas formando manchas, a Lagóptera arenária. Ou a Neorregélia cruenta, que dá a nós, paisagistas, a oportunidade de estabelecer contraste, porque tem uma cor que eu posso colocar junto com outras cores, amarelos ou verdes, para obter os efeitos cromáticos que eu estou querendo para o meu projeto. Os animais de restinga, assim, bom, mais importante, talvez, sejam as tartarugas marinhas. marinhas. E, a esse respeito, nós temos uma ONG importantíssima no Brasil, que todos conhecem, o Projeto Tamar, que desenvolve um trabalho importantíssimo, porque, das dez espécies de tartarugas marinhas, sete sobem no Brasil, sendo que uma delas, a tartaruga de couro, a maior de todas, só sobe no Brasil para desovar. O resto dos locais de isova dela são ilhas oceânicas, mas em terra continental é só no Brasil. Então, é um grupo importante e precisa se tomar cuidado. O Tamar faz esse trabalho, assim, com excelência. E os manguezais, que também são ecossistemas associados à Mata Atlântica, como as restingas, mas estão associados à saída de rios. Então, forma-se essa vasa, essa terra, essa lodo do mangue, e a vegetação aqui é especializada em resistir à água com sal. Então, existem várias adaptações. Por exemplo, essa do mangue vermelho, que é, aqui está a semente, a semente germina presa na planta. Se ela cair, ela cai da água e apodrece. Então, ela germina na planta e desenvolve esse órgão que parece uma lança para baixo. Aqui pode atingir 70, 80 centímetros. E, quando essa desprega daqui, ela literalmente crava no solo. Ela se auto-planta. E aí, a semente, com o broto, ela fica acima da água do mar e produz essa maravilha que vocês estão vendo aí. essa planta que está dentro da água. Ela escolheu um lugar dificílimo para viver, mas ela é compensada pela ausência total de qualquer tipo de concorrência. Aí, ela está absoluta e soberana. E, ao mesmo tempo, ela é importantíssima para a fauna marinha, porque a prole, os filhotes, todos usam essas plantas para se esconder aqui no meio. Os predadores maiores não conseguem entrar nesse labirinto de órgãos aqui. Alguns dizem que é raiz, mas não é raiz. São mais derivações de caules. E eles conseguem se abrigar ali até poder ganhar a vida adulta e ganhar o oceano. O manguizal é chamado... Oi? São os berçários. São os berçários do mar, chamado berçário do mar. E aqui, neste caso, sobrevoado por uma revoada do guará, que é essa ave fantástica também, bem característica do mangue, juntamente com os flamingos, cuja essa espécie é de mangue aqui. Dizem que essa cor rosada é pelos crustáceos que eles se alimentam. camarão e tal. Eu conheço flamingos no alto dos Andes, claro que outra espécie, mas bastante parecida com essa e com esse mesmo tipo de adaptação. Esse bico do flamingo é adaptado para ele sair com o bico aberto dentro d'água, recolhendo os camarõezinhos que estão nadando por ali. É uma forma de pescaria seletiva. Bom, Pantanal, para a gente tem que correr porque o sítio tem que ser mostrado, mas aqui, por exemplo, a gente vê as feições do Pantanal inspiraram Burle Marx para muitos projetos. E ele vê aqui, por exemplo, as baías, que são lagoas temporárias ou permanentes, elas definem plantas aquáticas, plantas de um ambiente de transição, hora aquático, hora seco, e essas nas partes mais altas são plantas de lugares permanentemente secos. Aí a vegetação é parecida com a vegetação do cerrado. É a vegetação do cerrado, não é parecida, não. Então, assim, no Pantanal ocorrem grandes formações de uma espécie só, quer dizer, de uma predominante, que é, no caso aqui, esse cambará, boquiza de vergens, é uma árvore da Amazônia que migrou para o Pantanal e se deu muito bem. Então, ela ocupa grandes extensões. Ou o carandá, que é uma espécie irmã da carnaubeira, lá do Ceará, de alguns estados do Nordeste, copernícia alba. A copernícia do Ceará é a copernícia prunífera. Então, é o mesmo aspecto. Há dessas plantas levadas para o sítio e há especificação delas para uso em projetos paisagísticos em Campo Grande, no Mato Grosso, em alguns lugares do Brasil Central, feitos pelo Roberto por Lemar. E essas salinas são lagoas com água mais salgada que inibem plantas aquáticas por causa da toxidez da água. E aí, a foto está aqui porque é outra fonte de inspiração, agora mais, sugerindo geometrias impressionantes para você usar em projetos ou usar algo dentro dessa estrutura geométrica, pelo menos. As árvores, assim, destaques, o IP rosa, o pau de formiga, que é a triplares americana, e da fauna nós temos jacarés e onça-pintada, que são dois dignos representantes da fauna pantaneira. Agora, campos rupestres, que é a penúltima formação, é um tipo de ecossistema onde as rochas afloram e que tem duas características importantes para paisagistas. primeiros, são plantas adaptadas a pouquíssima quantidade de terra. Portanto, são plantas boas para jardins sobre lajes, que a gente pode usar porque você não pode carregar uma laje com uma tonelada de terra, se ela não foi calculada para aquilo. Então, são plantas boas para esses jardins. E são lugares de maior diversidade que a gente pode pensar. O Melo Barreto, Botânico Carioca, que morou muito tempo em Minas Gerais, ele dizia que há mais plantas em um metro quadrado de campo rupestre do que em um quilômetro quadrado de Amazônia. E é verdade. Em um metro quadrado, a diversidade é enorme. E tem plantas assim, por exemplo, essa aqui, seagrogeturiana, e tem uma outra muito parecida com essa aqui, que é seagros rusquiana, que são típicas da região de Colatina, Vale do Pancas. O Bulhamar organizou excursões especificamente para pegar mudas dessas plantas aqui que ele queria utilizar num jardim. Então, ele veio para pegar mudas dessas plantas que formam essas torceiras e que dispensam maiores profundidades de solo. Elas estão praticamente na rocha-viva. A mesma coisa com bromélias. E aqui repete-se aquela ideia da planta da única espécie formando uma mancha homogênea. Aqui também, olha a diversidade. Tem essa bromélias, tem uma cactace, uma cluse aqui, aqui tem velozes, tem antúrion por aqui, que não dá para ver. Aqui tem mais velozes. Velozes é um caso à parte. Eu vou até pedir a Cláudia para contar para a gente, porque esse caso é uma coisa muito emblemática de como essa coleção se formou no sítio. Sim, claro. E a importância também que ela sumiu para o Bulhamar, porque essa é uma vista da parte dos fundos da casa, da residência. E esse jardim, esse trecho que a gente vê à direita da foto, ele era um jardim. Inicialmente, ele foi conformado como um jardim, mas à medida que ele foi ampliando essa coleção de velozes e que ele descobriu, não foi com ajuda da amiga Manuza Menezes, botânica, que ajudou a entender como transplantar e como cultivar essas espécies. E aí, esse lugar que era o jardim, ele se tornou um lugar de coleção. E essa é uma discussão imensa que a gente fez durante a candidatura e continua fazendo. Essa diferença que às vezes é muito tênue entre o que é jardim e o que não é jardim, porque tudo tem um aspecto plástico, estético, a organização da coleção no território, o site, tem toda uma qualidade estética. Então, esse jardim deixou de ser jardim para ser uma reunião de uma coleção de velozes. No próximo, a gente vê uma vista de cima e, como disse, José, você estava comentando, ele não faria, se isso fosse um jardim, não teria essa configuração. Não haveria plantas misturadas, não haveria uma só, um só indivíduo de uma espécie. Como é aqui, aqui é uma planta única, mas é rara, ela é xantorréia. Muito difícil da gente conseguir. e a gente continua fazendo esse trabalho, de multiplicar, de fazer essa reprodução das espécies que foram coletadas, mas algumas são especialmente difíceis. Essa é uma. E aqui a gente vê fotos mais antigas, uma foto de 1961 e a outra de 1956, onde essa parte de trás da residência estava conformada como um jardim. Inclusive, essa árvore que a gente vê na foto à esquerda, perdão, ela foi retirada dali tanto para abrir espaço para a coleção de velozes, e esse jardim foi desfeito para abrigar essa coleção, como também ela começou a provocar problemas na casa, de infiltração, de águas. Então, ela foi transplantada para outro lugar. sobreviveu, não é, José? É. Então, ela sobreviveu, não só sobreviveu, como partes delas que foram abandonadas, que era da limpeza, rebrotaram também e foram aproveitadas. Ela é bem tinhosa. Eu ia morrer de medo de tirar uma árvore dessa, eu ia achar que ela ia morrer, mas... Não, mas eu, olha, eu sou testemunha do seguinte, o Roberto levou uns seis meses para se decidir a tirar essa planta. ele perguntava para todo mundo, tiro ou não tiro? Ela tinha um lugar especial aí e ela tem uma flor que abre às cinco da tarde, assim. Então, muitas vezes, a gente ia esperar para ver a flor abrindo, porque dá para ver a flor caindo, assim, se abrindo. As abelhas ficam em volta voando, esperando ela abrir. É um espetáculo. E aí, ele ficava, tiro ou não tiro? Tiro ou não tiro? Mas, como ela estava ofendendo muitas fundações da casa, aí ele acabou, um dia eu cheguei no sítio e já tinha tirado. É um choque, é um choque, porque muda a paisagem completamente. Até você se acostumar de novo com a paisagem nova, é demorado, não é fácil, não. Tem que ter coragem. E aqui, olha, as pedras, né, Cláudia? Onde é um campo rupestre artificial, inteiramente artificial. Provavelmente, aqui tem plantas da Bahia, de Goiage, não sei de onde, eu não sei explicar uma a uma aqui, mas a gente tem registro disso tudo, né? Então, sabe-se as origens dessas plantas. E aqui tem, como a Cláudia estava dizendo antes, as plantas colocadas numa disposição que a gente pode chamar de paisagística, com a intenção paisagística mesmo. Porque elas não ocorreriam assim na natureza, né? Não ia acontecer e é o ajuntamento dessas plantas específicas nesse lugar. E é um lugar especial, né, do sítio. O Bombermar ficou muito feliz quando descobriu essas pedras, não foi? Foi, essas pedras foram das últimas coisas que ele descobriu no sítio. Elas eram cobertas por mato, na hora que ele precisou de área, de espaço, ele mandou limpar e aí surgiram essas pedras, ele ficou assim, que maravilha, isso, ele ligou para todos os amigos, telefonava e dizia, você não imagina o que eu descobri no sítio. Então, as esculturas de pedras, uns boulders, uns blocos enormes e tal, ele gostou muito disso. Ficou entusiasmado, né? É, então, aí voltando... Até introduziu ali os lagos, nesse local, né? Ele introduziu o lagos. Foi. Ele criou toda a ambientação, né? Aqui, é a Ortofitum Burlemax de Campo Rupestre na Chapada Diamantina. Levou o nome dele porque era desconhecida da ciência até então. E eu tenho, eu tive a honra de estar participando dessa viagem em que foi descoberto. Isso aqui merecia até eu botar no meu currículo, né? Depois, aqui, uma espécie de Perereca da Serra do Cipó que foi visitada pelo grupo do escritório e pelo Burlemax para mais de 15 vezes, principalmente com a Nanusa, que conhece cada milímetro quadrado da Serra do Cipó, né? E um beija-flor que ocorre nos campos rupestres da Chapada Diamantina, Algastes Lumaquelos, né? Aí, para fechar, a apresentação, eu vou mostrar os Pampas ou Campanha Gaúcha, que é uma paisagem assim, um pouco mais monótona ou mais simples, né? Que se prolonga aí pelo interior da Argentina e do Uruguai com essas árvores esparsas, terrenos ondulados, mas que pode ser interrompida por banhados, como o banhado do Itaim, que são formações incríveis e também muito procuradas pela fauna local, onde você viaja pelo interior do Rio Grande do Sul, nos banhados sempre há uma concentração muito grande de animais assim, da fauna brasileira, né? Aqui um outro banhado mais, é o outro lado do banhado do Itaim, mais para o litoral, onde ele chega até nas restingas do sul, né? Com essa figueira que o vento removeu a areia e expôs as raízes, ela ficou se equilibrando aqui no alto da duna, né? E esse banhado em mostadas, que é naquele ístimo que existe entre a Lagoa dos Patos e o Oceano Atlântico no sul, no Rio Grande do Sul, que é um lugar assim, incrível de paisagem, porque já é zona de clima temperado, a flora muda bastante, a fauna também, e tem essas formações lindas desses lagos, desses banhados, assim. Aí daqui a gente pula para o sítio, a ideia, como a gente está conversando, Cláudia, era de tentar mostrar, assim, a consequência das viagens, o que aconteceu com relação às plantas no sítio, aqui nós estamos vendo as aningas do alto, filodendro, aqui eu repito, aqui colocasse esculenta, que não é nem brasileira, mas que estão dispostas num sentido paisagístico aqui. É, isso é importante de a gente perceber e compreender que o sítio é o resultado de um trabalho de toda uma vida, não só de toda uma vida do Roberto do Roberto Bolemar, como de todos aqueles que colaboraram com ele, que vieram junto nessa imensa jornada de constituir esse acervo e de distribuir esse acervo ao longo desse terreno do sítio, que tem 405 mil metros quadrados, mas que, a partir da Cota 100, ele está dentro de um parque estadual, então, ele, cerca de um terço desse terreno é onde se concentra essa coleção toda e disposta, como o José já falou, em paisagens únicas, paisagens incríveis de uma diversidade incrível, com uma releitura, com um aproveitamento daquilo que se vê na natureza, mas, ao mesmo tempo, com a criatividade daquilo que se trabalha. e essa diversidade é tão incrível mesmo que não era difícil o Burle Marx encontrar uma planta que ele não se lembrava mais dela, porque ele trazia plantas o tempo todo, ou de excursões, ou de intercâmbio, ou de compra em estabelecimentos comerciais, então, era tanta planta que, de repente, a gente andando pelo mato aí, ele dizia, olha, eu tinha esquecido essa espada de São Jorge Gorda, que eu tinha trazido não sei de onde, ele já nem lembrava mais, porque era impossível um registro mental de tanta coisa assim, não é? A gente tem ali mais de 3.500 espécies, nós estamos trabalhando para catalogar isso tudo, estamos envidando esportes, mas a ideia aqui é mostrar um panorama, nem vou me deter muito nas imagens para poder mostrar, porque o cito, ele é isso, ele impressiona as pessoas, ele é um discurso a favor da preservação da natureza, a favor do uso consciente, da flora, e ele ensina um discurso que basta caminhar por ali, basta olhar, e ele fala conosco através das imagens, mais do que eu poderia falar. Aqui é a subida para chegar no lugar onde fica o conjunto da casa, com a capela, com o salão de festas. José quer comentar, piscar, irme aí, não, já passou, pode ser. Aqui? É. É, uma promelhaça típica das pedreiras do Rio, de Petrópolis, Teresópolis, mas que provavelmente o primeiro uso paisagístico dela é aqui, no sítio, onde foi multiplicada. E essa mancha vermelha, não é? E essa mancha vermelha só aparece em alguns momentos do ano, Depois desaparece e volta a aparecer quando a planta floresce. É muito... Interessante. Dá uma dinâmica, não é? Nesse... Nesse parte do jardim. Aqui é o grupo que a gente denominou Casa de Roberta. Casa propriamente dita, com a capela. Também fica aí o salão de festas, que se chama Cozinha de Pedra. E a Lódia, que é um pequeno ateliê, onde ele pintava... Tinha uma mesa comprida e pintava tecidos e outras obras de grandes tamanhos. Mais uma visão aqui. Aqui a gente vê bem os caminhos, os agrupamentos, não é, José? Das festas. É. Aqui é a parte seca do sítio. Aqui é o... É uma pedra, não é? Aí tem uma pedra florada bem grande. Vários... E aqui é o lugar que tem sol, um dos poucos lugares com sol. Então, é uma coleção de plantas de lugares secos. Agaves, yucas, coisas desse tipo. Plantas, carne. Aqui a gente vai... À medida que a gente vai subindo o terreno, vai se adentrando a vegetação nativa. Já é mata atlântica dali para cima. Então, aqui a gente tem uma visão de uma parte desse grupo de edifícios e do jardim, que fica à fronteira a casa. A capelinha, que foi restaurada pelo Burlemar. A loja. A loja, tem suas arcadas de pedra. E a casa, a residência propriamente dita, a casa de Roberto. E o jardim em frente. Esse é um outro detalhe do jardim. E esse jardim também ia mudando, não é, José? A gente estava falando anteriormente que ele trocava mesmo as coisas do lugar para colocar outras espécies. Sim, dessa região das espadas de São Jorge, ele tirou uma das congeias, que cresceu muito. Nós vamos ver depois, eu acho, mas aqui... Bom, e aqui é o painel, né? É um painel escultórico que virou essa obra de arco com o reaproveitamento de peças de cantaria, de edifícios demolidos. Ele parece fazer a conexão disso também, das pedras de cantaria, porque ele vai utilizar isso em vários jardins. E no sítio tem muito esse uso da cantaria trabalhada, mais trabalhada, menos trabalhada, mas tem bastante. aqui já é o salão de festas, um lugar onde tem muito movimento de água. Isso cria uma ambiência muito interessante com o barulho da água, o movimento. E aí tem esse jardim, que é específico desse lugar, com esse pergolado. Faz essas sombras geométricas. Além disso, a luz também tem um papel importante. e isso aí muda ao longo do dia. A água. A água caindo. E as pedras, né? Tudo pedra de demolição. As pedras reaproveitadas. E a gente vê ali o trabalho. Algumas estão mais trabalhadas todas. E aqui a última edificação que foi construída no sítio. A gente vê também o uso da pedra. E aí, no caso, é o uso de uma fachada inteira. O José participou disso, pode comentar, porque é uma fachada de um armazém de café que ficava no centro do Rio de Janeiro. Na parte portuária, né? Perto da Praça Mauá. O Adão Gerardo, eu acho. Isso daí... Foram lá numerar tudo. É, tem uma história incrível, porque nós estávamos num dia normal, absolutamente normal, no escritório. Toco o telefone, era um arquiteto do IPHAN, dizendo assim, Roberto, vão picar uma fachada de pedra aqui inteira. Linda. Você não quer ficar com ela? Aí ele, pelo telefone, sem ver a fachada, disse assim, eu quero. E aceitou. Aí o cara da obra, eles iam demolir para construir. Diz o cara da obra te dá um prazo de, sei lá, 12 dias ou 15 dias, alguma coisa assim. Aí foi aquela correria, fotografar tudo, numerar as pedras com tinta, desmontar com guindaste, transportar para o sítio. São 24 metros de fachada, se não me engano. E isso ficou desmontado no sítio por quase 10 anos. depois ele, Roberto, conseguiu uma facilidade para montar isso e, juntamente com a Cássio Gil Borçói e a Janete Ferreira Costa, que eram amigos dele, eles fizeram esse projeto, que é um projeto modernista, mas com uma fachada neoclássica, sei lá. Uma fachada neoclássica. e, aliás, só a parte férrea da fachada, ela tinha dois quadros. Muito interessante isso. Virou um projeto muito interessante, muito diferente de tudo. E aqui o interior. Tem todos os quadros, especificamente, para ir. Para esse local. E na parede que não aparece, tem uma tapeçaria que foi feita para ir também, a tapeçaria. Era a ideia de fazer um ateliê de pintura, escultura, gravura, de tudo que fosse manifestação artística, porque o Burle Marx gostava de experimentar nessas... Qualquer área que aparecesse. Bom, aqui é um exemplo das descobertas das espécies. Várias, são muitas espécies que foram descobertas por ele. Levam o nome de Burle Marx e levam o nome também de outras pessoas. E a gente tem uma boa parte dessas espécies em si. Então, esse é um exemplo. E aí a gente vai passando novamente um panorama com imagens... Sempre chamando a atenção para a diversidade. Tem uma bromélia aqui, aqui tem um alcivalatissério, aqui tem outra bromélias, aqui tem de outra espécie de bromélia, lá para trás tem uma coisa que eu não enxergo, mas de outra cor. Os lugares são todos assim. É. E é interessante como isso se mistura com a vegetação nativa. E a gente, às vezes, não nem vê de onde acaba a parte agenciada e onde começa a vegetação espontânea lá. É, o sítio não tem limites visíveis, a não ser os limites fundiários, mas limites paisagísticos não tem. Você não sabe, como Cláudia falou no começo, não sabe onde começa um jardim e acaba uma área de coleção ou vice-versa. ou aonde que é o sítio, onde é que é o... Já a área do parque da Pela Branca, porque os dois se superpõem. Exatamente. É uma transição assim muito sutil. Aqui, de novo, é o caminho que desce do ateliê e vai sair lá embaixo, nos lados, próxima à entrada do sítio. De novo. a planta que eu mostrei, a Bromélia de Petrópolis, Pithcaenia, Florida. Aí é que coroleu com torto que Burlemar, eu imagino que ele tenha ficado muito impressionado com essa árvore. E ela é impressionante mesmo, né? Ele desenhou muito. Esse é um dos desenhos, tem muitos desenhos dele retratando os galhos dessa árvore e assim. ele chamava de escultura viva. Na época chamava Pitecolobium. Pitecolobium. Pitecolobium é uma escultura viva, ele dizia. Aí foi uma revisão. É todo retortido, né? É. E aí aqui a gente tem a parte dos sombrais ou ripados, como eram chamados antigamente, que são os viveiros, onde uma grande parte dessa coleção é cultivada. Porque são plantas de meia sombra, de sombra, plantas que não podem ficar expostas à luz direta do sol. Então, aqui vamos mostrar uma parte, só um pequeno panorama dessa coleção que é mantida nesses viveiros, que somam aproximadamente de 13 mil metros quadrados. Cláudio, seria interessante... É, 13 mil, 14... Seria interessante você mencionar o trabalho para a Unesco com essas coleções, os levantamentos todos que foram feitos, né? extenso. O trabalho da Unesco, o trabalho de preparar a candidatura foi um trabalho intenso, extenso, extenuante, mas muito, muito importante para nós. Muito enriquecedor. Muito enriquecedor. Nós crescemos muito com ele em termos de conhecimento, mas nós precisamos mapear todos esses sombrais, marcar tudo o que existe, todas as espécies que existem nos sombrais. Definiu o que era jardim e o que não era jardim. Foi preciso muita discussão nossa, mas foi muito rico para nós, foi um processo muito importante. Então, aí são espécies diferentes da coleção e, com isso, o sítio é também, ele é um banco de germoplasma, ele é um lugar de conservação eco-sítio. Nós mostramos aí, a seguir, algumas espécies que existem no sítio e que estão consideradas como vulneráveis ou ameaçadas. Essa, por exemplo, é uma espécie ameaçada. Aqui tem a outra. Essa é vulnerável. Deuterocônia. Essa veio do Mato Grosso, de uma viagem ao Pantanal, que nós fizemos em 1978. E ali está um dos nossos jardineiros, pessoas indispensáveis, importantíssimas. Talvez a equipe mais importante do sítio seja essa, o pessoal que trabalha do sol a sol. E aí são espécies, espécies que existem no sítio que estão vulneráveis ou ameaçadas. Isso é um trabalho da TNC Flora, da Flora mensal, do Ligazio, um registro que vai sendo atualizado pelo Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Enfim, fechando com uma frase do próprio Burle Marx, que dizia que o sítio Santo Antônio da Bica, que era o nome anterior do sítio, tem uma importância extraordinária na minha vida. Foi o meu cadinho, foi o lugar onde fiz as minhas experiências. E, a partir dessas experiências, foi que ele enriqueceu e aprofundou e ampliou o trabalho, a produção dele faz as islas. Nós estamos fechando aqui, mas eu gostaria de avisar que, logo em seguida, tem um pequeno filme que foi feito com a temática do trabalho da Unesco e como que se deu tudo. São três minutos ou quatro de filme. E, assim, da minha parte, eu agradeço a atenção que foi dispensada. Foi um prazer enorme estar aqui e assistam o filme. E, indo ao Rio de Janeiro, não deixem de visitar o sítio porque é uma visita obrigatória. Muito obrigado. Vale a pena mesmo. Muito obrigada. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, José. Sempre um prazer conversar com você. Prazer foi todo meu. Vamos adiante. Então, adiante. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.